Fala viajantes! Em nossa série Meus Hotéis Filosóficos Pelo Mundo mostraremos hoje o breakfast ou o café da manhã, um pequeno almoço no hotel Hill Palace, aqui nas Maldivas Vamos ver se o café da manhã do pessoal aqui é bom mesmo, hein? Hoje é 4 de novembro de 2019 Estamos aqui no café da manhã do Hotel Hill Palace, em Maldivas Mais uma batida de uva aí O Hotel Hill Palace, em Maldivas Ele requer um transfer de 45 minutos de avião A partir de um ralé para você chegar aqui E depois de mais meia hora de lanche A logística é um pouco pesada E aí Está aqui que faz o suco na hora aqui As cascas com a fruta na hora, o que a gente está neste hotel aqui, é um hotel bem grande, saudável. Tem uma champanhinha também né, se você tomar aqui. Começando o café da manhã no nosso hotel, aqui com umas frutinhas e um suco, agora um pãozinho aqui com manteiga, bem light, café preto. Agora um pouquinho de iogurte natural aqui, tipo Yakult né. Muito bem, agora que já vimos o breakfast do Hotel Rio Palace aqui nas Maldivas, vamos em breve postar mais vídeos da nossa viagem aqui pelas ilhas no Oceano Índico. Até breve e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.